Música Sempre o teu corpo vai dar por mim E me levará em te confiar E me levará em te confiar Então eu te rei, então eu te rei Oh, oh, abra-se no mar E eu passarei, vou bater no chão Em sua presença Então eu te rei Oh, oh, abra-se no mar E eu passarei, vou bater no chão Em sua presença Música Na noite em dia eu coto de mim E no deserto eu quero encontrar E ela tem o bom de Deus E me sentada no Egito e sentada na hora Oh, oh, oh E eu vou impedir e eu vou seguir Eu quero que o céu já vai declarar Eu chegui o meu corpo, caia sobre mim Eu chegui o seu irmão, pede seu lar, vai Eu chegui o meu corpo, caia sobre mim E me levará, te convidá E me levará, te convidá Então eu te rei, então eu te rei Oh, 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 abra-se o mar E eu passarei por a vida santo em sua presença Então eu te rei, oh, oh, abra-se o mar E eu passarei por a vida santo em sua presença Polícia pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu Por isso eu pulo, 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 pulo na perna do rei Por isso eu canto, 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 canto na perna do rei Um braço de vitória É um novo Por isso eu canto, 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 canto na perna do rei Então eu te rei Então eu te rei Oh, oh, abra-se o mar Eu passarei o nome do santo em sua presença Então eu te rei Oh, oh, abra-se o mar Eu passarei o nome do santo em sua presença Então eu te rei Então eu te rei Oh, oh, abra-se o mar E eu passarei o nome do santo em sua presença Mais uma vez Então eu te rei Oh, oh, abra-se o mar E eu passarei o nome do santo em sua presença Fala para o seu irmão E eu passarei o nome do santo em sua presença Eu passarei o nome do santo em sua presença Então eu te rei E eu passarei o nome do santo em sua presença Oh, oh, abra-se o mar E eu passarei o nome do santo em sua presença Então eu te rei E eu passarei o nome do santo em sua presença E eu te rei E eu te rei Oh, oh, abra-se o mar E eu passarei o nome do santo em sua presença E eu te rei E eu te rei Oh, oh, abra-se o mar E eu passarei o nome do santo em sua presença E eu te rei E eu te rei Oh, oh, abra-se o mar E eu te rei Oh, oh, abra-se o mar Eu te rei Andrei E eu te rei E eu te rei E eu te rei Zero werden Jorge Vocês já pensam em que vem passando, querida?